Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje, gente, nós vamos ver essa coleção aqui do nosso tapete fácil, rápido e econômico. Tem aqui ao todo, gente, 18 peças, tá? 8 combinações de cores diferentes com modelinho e alguns bicos aqui diferentes. Então, lembrando que eu deixo sempre todos os detalhes, vídeo aula e valor de venda em todos os meus vídeos, tá? Então, bora lá para o vídeo de hoje. Olá, meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Érica e desde já agradeço a cada um de vocês que estão aqui. E quem ainda não for inscrito, convido para se inscreverem aqui abaixo, gente. Ativem aí, cliquem nesse sininho, vai aparecer três opções. Cliquem no modo todas, porque somente assim, clicando no modo todas e deixando o joinha. Toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai recomendar para você, em primeira mão, um trabalhinho novo. E também vai recomendar para muito mais pessoas, tá? Então, gente, deixar o like aí é muito importante. Todos os vídeos que vocês assistirem, não os meus, mas de qualquer pessoa aqui da plataforma, gente, ajuda muito. Mesmo caso vocês não possam comentar no vídeo, deixar o joinha aí é muito importante mesmo. Os links, tanto do meu Instagram, como do meu Facebook, da minha página, estão abaixo, tanto na descrição do vídeo, como no primeiro comentário fixado, tá? Aqui também abaixo, vocês vão encontrar a videoaula desse modelinho lindo, tá? Foi gravado na versão destro e canhoto, e tem alguns aqui com bicos diferentes. Gente, quero que vocês deixem aí, quem assistiu todas as oito combinações de cores, deixa aí abaixo pra mim saber que você viu todas. E deixe qual foi a sua preferida. Qual você faria, sem dúvida nenhuma, pra vender, ou qual você compraria aí. Então, deixa aí qual foi a preferida. Aqui, gente, tem vários trabalhos, tá? Esse daqui foi a nossa videoaula, esse daqui é o tapete melancia do nosso canal, na versão mais econômica, tá? Como eu disse lá no vídeo dele, ele lembra aqui bastante o tapete da Rafaela Camargo, que é o tapete Fernanda. Porém, aqui no meio, ele tem uma correntinha de intervalo. Então, realmente, é o tapete melancia, que eu acho que eu gravei em março aí do ano passado. Então, eu fiz ele um pouco mais econômico. Se o seu ponto for maior que o meu, eu sempre digo isso, esse tapete, gente, pesa menos de 300 gramas, tá? Tem o vlog de todos eles aqui. Vou deixar todos aqui abaixo, só pra vocês clicarem em cima, ver certinho quais foram os materiais, peso de cada cor. Todos os vlogs aqui, gente, eu pesei separado cada cor, tá? Nesse vídeo de hoje, eu vou passar apenas as medidas, o valor de venda, e pra gente relembrar aqui as cores deles, tá? Então, gente, a maioria aqui dos materiais são barbantes da Crochética, tá? Qualidade Crochética, parceira aqui do canal. Se você quer comprar os seus barbantes diretamente de fábrica, com excelente valor aí, bem econômico, coisa que a gente tá precisando, os contatos da Fábrica Crochética, tá? Aqui abaixo. É um barbante, gente, de excelente espessura, desliza fácil na agulha, tá? Não mancha, certo? Super recomendo. No final do vídeo, eu vou deixar aqui só pra vocês clicarem em cima, um vídeo dando mais detalhes de como vocês fazem pra comprar esse barbante, tá? Então, cliquem aqui abaixo, tem três WhatsApp pra vocês entrarem em contato lá diretamente com a fábrica, mas assistam o vídeo que eu vou deixar no finalzinho, tá? É muito importante. E também, gente, parceira aqui do canal, tem as etiquetas da Udesigner, tá? Então, o contato da Milene, que é o WhatsApp, e o Instagram da Udesigner tá aqui abaixo, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado também, tá? Em todos os meus vídeos, dizendo nas etiquetas, tá, pessoal? Que vocês viram aqui no canal da Erika, vocês terão 15% de desconto nas suas compras. Lá, ela tá vendendo bastante bases natalinas, eles trabalham bastante com MDF, tem etiquetas de vários formatos, cores, então, é tudo, assim, a critério de vocês. Essa daqui é a mais escurinha, mas eu tenho aqui embaixo a de acrílica, então, tem vários materiais lá que vale a pena vocês conferirem. Então, dá uma olhadinha lá no Instagram, e se vocês gostarem, vocês chamam a Milene lá pra fazer a cotação, tem etiquetas natalinas, gente. A gente tá aqui, hoje é dia 21 de outubro de 2021, ainda dá tempo de pedir aí pro Natal, tá? Então, bora lá, gente. Esse aqui é o modelo 1, tá? Modelo 1, pra quem quiser votar nele, gente. Olha só que lindo. Aqui é o telha da crochética, o cru, e o... Esse daqui eu acho que é o café com leite, gente. Sempre confundo o bege com o café com leite, mas é o café com leite, o telha e o cru. Todos eles, gente, ficaram mais ou menos do mesmo tamanho. Na videoaula aqui, eu fiz com 13 carreirinhas, então, a maioria aqui tá com 13 ou com 12, entre o centro e o bico. Se você fizer o seu com 10 carreirinhas ou com 9, vai ficar bem menos de 300 gramas, tá? Então, gente, trabalhei aqui com fio número 6 em todas essas peças e agulha número 4 milímetros. Então, aqui, gente, tá o meu parzinho. Olha só, gente, que lindo. Então, aqui é o parzinho número 1. Então, o parzinho número 2, gente, deu muita visualização aqui no canal. Olha só, gente. Eu fiz com um peludinho. Aqui, gente, eu fiz, deixa eu ver, fiz três carreirinhas, mas eu explico certinho lá. E olha que lindo que ficou com esse bico rendado. É o bico rendado, inspirado no bico rendado da Carla Cristina, tá? Porém, ele aqui é mais econômico e não tem as três camadas. Olha só, gente. Eu utilizo bastante, gente, já tenho vídeo aula dele do ano passado, daquele jogo de cozinhar azul. E do meu tapetão de sala é esse bico aqui. Então, resolvi gravar separado o bico. Olha só, gente, que lindo. Aquele primeiro tapetinho, gente, ele ficou com 48 de largura e 72 de comprimento, tá? Então, os meus tapetes, nenhum daqui pesou mais de 350 gramas, tá? Ficaram todos aí bem abaixo mesmo. E aqui, gente, eu tenho duas passadeiras também. Então, tem dois jogos de três peças aí. Então, joguinho número um, 48 centímetros por 72. Parzinho número dois, 48 centímetros por 74 também. Olha só, gente, que lindo. Não esqueçam de deixar aí qual vai ser o preferido. Olha só, gente. Tá maravilhoso esse cru com esse rosa. Esse daqui, gente, eu utilizei restinhos. E olha só, esse daqui foi o bordô com o café com leite. E olha que lindo. Esse daqui, eu acho que é o menorzinho deles. Ele ficou com 47 por 72. Mas, acabou ficando grande também, olha só. Utilizei o mesmo bico lá da videoaula. Notem aqui, gente, que terminou o meu barbante. Então, a última carreirinha aqui, eu fiz com um bordô diferente. Aqui, eu utilizei a etiqueta mais clarinha, ó. Então, parzinho número três, bordô com café com leite. E aqui está, gente, o parzinho número quatro. Olha que azul maravilhoso. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Esse daqui, se eu não me engano, ele foi feito com sobrinhas, tá? Olha aqui. Então, aqui, gente, eu tenho o cru, o azul bebê. Esse aqui é o número oito. Então, de todos esses, foi o que ficou mais pesadinho. Mas, mesmo assim, ele não passou aí de... Eu não me lembro, mas nenhum passou de 350 gramas. Eles ficaram na faixa aí de menos de 320, 320 e pouco. Esse daqui é o azul bebê, o azul turquesa, o azul índigo e o azul royal, tá? Então, esse daqui é o nosso parzinho número quatro. Olha só. Trabalhei bastante, gente, graças a Deus, aqui, esse mês. E o vídeo da pronta entrega vai sair aí, que muita gente votou que quer ver a minha pronta entrega, tá? Então, já adianta aí que eu fiz as contas e a minha pronta entrega, mesmo vendendo valores aí, que pra muita gente é barato, a minha pronta entrega passou de mil reais, tá? Então, hoje é dia 21. Eu tô... Eu preciso divulgar essa semana, então, por isso que eu já estou gravando todos os vídeos aí pra postar as fotos. Eu tenho tudo isso, gente, porque eu não tirei fotos, tá? Não tirei fotos de nada. Tem tapetes que foram feitos, trilho de mesa, o mês passado, e eu guardei pra juntar mais, então, eu não divulguei nada, não tirei foto de nada. Tô fazendo tudo isso hoje. Aqui, gente, eu utilizei o cru, o lilás, o pink e o verde água. Como eu disse lá no vlog dele, algumas resoluções aí de celulares, o verde água acaba pegando azul. Então, eu não sei aí se vocês estão vendo o verde água escuro mesmo, o verde jade em algumas marcas, ou se vocês estão vendo azul. Mas, olha só, aqui pra mim tá lindo esse lilás, esse pink e o verde também. Então, gente, esse daqui é o nosso parzinho número cinco, será? Um, dois, três, quatro. Esse é o nosso parzinho número cinco. E aí, já decidiram qual que é o preferido de vocês? Aqui, gente, nós já temos o nosso jogo de passadeira. Então, essa daqui é a nossa sexta combinação. Essa passadeira aqui, gente, aquele parzinho, ele também ficou com 48 por 74. Ele passou aí um centímetro dos outros. E aqui, gente, eu vou dobrar a passadeira pra vocês verem direito. No vídeo da pronta entrega, gente, eu vou postar, gravar todos eles lá no chão, tudo esticado certinho. Aqui, gente, tá esse degradê diferente. Eu iniciei no centro escuro, e aí veio até no cru, e depois escuraceu novamente. Então, aqui eu tenho o marrom, o café com leite, o marrom café, né? O café com leite e o cru. Olha só, gente. Fiz esse outro biquinho aqui, que também tem vídeo aula separado. É o mesmo da vídeo aula desse tapete, porém, com dois picôs. Então, essa passadeira aqui, gente, ela ficou com 48 centímetros de largura e 1,32 de comprimento, tá? E o parzinho, gente, ficou com... Deixa eu pegar o parzinho aqui. O parzinho ficou com 48 também de largura por 73 de comprimento. Então, tá os dois aqui também. Olha só, gente. Eu tô apaixonada aqui nessa combinação. Eu vou falar aí no final qual que foi o meu preferido. Eu quero saber o de vocês, hein? Esse daqui, gente, eu tô, olha, tô inconformada com tanta belezura. Eu imaginei esse, nesse estilo, nesse modelo, gente, em várias cores. Porém, eu tive que parar aqui essa coleção, mas deu vontade de fazer em cinza, em verde, em várias outras cores. Cru com vermelho, com lilás, enfim, gente. Imagina o tanto de combinação de cores que dá certo de fazer com esse daqui, com esse tapete, com esse bico. Recebi um comentário, gente, não me lembro agora o nome da inscrita, que ela é iniciante e esse bico parece ser difícil. Gente, não é. É um bico super fácil. Então, dá uma olhadinha na videoaula. Se você ainda nunca fez a iniciante, que você vai ver que não precisa contar pontos. É só adaptar, é um bico, assim, bem fácil mesmo. Olha só. Essa passadeira aqui, gente, eu iniciei ela com menos correntinha. Aquela passadeira que ficou com 1,32, eu iniciei com 139 correntinhas. Essa daqui ficou com 1,29 por 48. Então, com 1,29, eu iniciei com 129 correntinhas, tá? Todos os tapetes menores foram iniciados como na videoaula, tá? Com 39 correntinhas no início. Deixa eu virar aqui, que a minha etiquetinha tá do outro lado. Olha só, gente. Então, esse daqui, gente, é o rosa achada crochética com bordô. Gente, olha isso. Dá pra se apaixonar. E olha que eu amo o azul, mas esse rosa aqui com certeza me conquistou. Esse é o meu jogo preferido, com certeza. E esse daqui, gente, é a combinação de número 7, tá? Pra vocês votarem aí. Então, combinação de número 7. Os tapetinhos aqui ficaram com 48 por 74. E o último modelinho que vocês viram ontem no canal, gente. Como esse daqui é o tapete melancia, versão mais econômica. É claro que a gente tinha que fazer o tapete melancia. Olha só, gente, que gracinha que ele ficou. Também ficou com 48 por 73. Aqui, gente, pra quem tem dúvida, eu iniciei com vermelho. Esse vermelho aqui, gente, olha. É maravilhoso. É um vermelho bem vivo. Todos os barbantes da crochética. Então, utilizei aqui no centro o vermelho. Fiz sete carreiras no vermelho. Duas no goiaba. Duas no cru. Aqui, gente, eu sempre utilizei branco. É a primeira vez que eu faço esse tapete como cru, tá? Duas, então, no cru. Vocês podem utilizar branco ou cru. E aqui, gente, quem não tem esses três tons de verde... Eu coloquei os três porque foi os que eu fiz desde a primeira videoaula. Então, pra não ficar diferente, eu sempre coloco esses três tons, tá? Porém, vocês podem fazer com apenas dois tons ou com três. Aí, vai do que você tem na sua casa. Não precisa ter seis cores pra fazer um tapete. Aqui, como eu tenho aqui, eu coloquei. Então, vermelho, goiaba, cru, verde abacate, verde bandeira e o verde pinheiro aqui da crochética. E terminei com verde pinheiro. Olha só, gente. Fiz também o parzinho. E é a oitava combinação. Então, 48 por 73, como eu já disse aí pra vocês. Então, vocês já conseguiram escolher aí qual que é o mais bonito de todas as combinações? Esse melancia, gente, é venda certa. Todos eles, na verdade, tá? Porém, eu queria ter feito a passadeira do tapete melancia. Porém, não deu tempo porque eu precisava terminar aqui essa coleção pra apostar a venda, né? Esse mês eu trabalhei, estão todos eles à pronta entrega. Vocês viram aí que eu tive um probleminha no começo do mês. Que eu mesmo, por conta da minha saúde, eu cancelei todas as minhas encomendas, tá? Pra quem não tá entendendo, que chegou agora, eu vou deixar aqui o link no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, tá? Quem perdeu isso que eu falei sobre as encomendas. E aí, gente, eu resolvi produzir e produzir bastante lindezas aqui. Então, não esqueçam de deixar aí qual dos oito pares foi o mais bonito. O valor de venda, gente, varia de região pra região, tá? Então, aqui esses tapetinhos, eles podem ir tranquilamente aí de 25 a 50 reais a unidade, tá? Como eu disse, tem lugares aí que pagam bem mais caro dos barbantes e tem lugares que são mais em conta, que as pessoas moram perto aí de fábricas. O meu valor aqui, gente, vai ser praticamente o mesmo. Geralmente, quando eu tinha esse bico aqui rendado, eu cobrava um pouquinho a mais. Porém, como esse modelinho é rápido e econômico, eu vou padronizar aqui todos eles no mesmo valor, pelo menos nessa remessa, por enquanto que eu tô trabalhando com a pronta entrega. O único que terá valor diferente aqui é esse de pelinhos, tá? Então, esses barbantes peludinhos já tem bastante tempo aqui em casa, então, o que sair aqui pra mim é lucro, certo? Então, gente, o meu valor aqui é 30 reais a unidade, tá? 30 reais a unidade aqui de todos, menos esse, 30 reais a unidade ou 50 reais o parzinho. Ah, Erika, tá barato. Se você vende a 100 reais o parzinho aí na sua região, a 80, ótimo, tá? Então, a gente trabalha com gira, enfim, né? Já falei sobre valor ontem, eu não vou falar novamente. Gente, se a pessoa quer fazer uma promoção e vender um parzinho desse a 20, tá ótimo também. Tenho certeza que ela tá lucrando, não sendo um valor aí absurdo de caro o barbante, mas com certeza ela não tá saindo perdendo. Então, a minha sugestão aqui é a unidade é de 25 a 50 reais, tá? O jogo, gente, das passadeiras varia de 100 a 200 reais, dependendo onde você mora. Aqui, o meu valor é de 120 reais. A maioria dos lugares, posso ser em uma promoção 110, mas 120 tá um bom valor. E a maioria dos lugares vende de 120 a 150, tá? Porém, se você quer colocar aí numa promoção a 100, 110, pra sair ou pra chamar clientela, pode pôr tranquilamente. E se você vende a 170, 180, ótimo, melhor ainda, certo? Então, 120 é o meu joguinho. E esse daqui, gente, esse daqui ele varia sim. Tem lugares que eu já vi, tá? Acompanho muitos vídeos aqui no YouTube. Ele varia de 30 até 25, eu já vi incluindo em jogo. Mas ele varia aí de 30 a uns 60 reais, dependendo onde você mora a unidade, tá? O meu valor de venda aqui pra esse parzinho, que apesar que tem o peludinho aqui, ele também não é gastão. Então, meu valor de venda aqui pra ele vai ser a unidade a 35 reais ou o parzinho a 60, tá? Então, vou ver aqui qual vai ser a saída. Espero que venda a todos, né? E no vídeo de amanhã, gente, eu tenho umas pecinhas aqui começadas que eu preciso terminar. Eu tenho aquela capa de galão de água que eu abandonei, eu preciso aplicar as flores nela, arrematar, né? Agora eu já acordei pra vida, respirei fundo, bora trabalhar, né? Correr atrás de vendas. Então, vou terminar aquela capa. Tem uma passadeira preta que eu preciso fazer as flores e terminar. Então, vai ser o vídeo de amanhã. Tem todo aquele jogo amarelo que era da encomenda pra pôr a etiqueta. Tem mais pecinhas começadas, mas creio que não vai dar tempo. Mas, o que der tempo, eu mostro aqui pra vocês. E aí, eu venho com o vídeo de todas as prontas entregas que eu tenho aqui em casa. Porque é a primeira vez que eu vou conseguir juntar tantas peças assim. E eu espero de coração que vocês gostem e que vocês acompanhem os vídeos aqui do canal, tá? Vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o joinha. Se inscrevam, se chegaram até que não se inscreveram. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho